Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira. É uma sexta-feira que está marcado o protesto contra o governo e contra a Minas Arena sobre o Mineirão. Uma sexta-feira de folga também, mas de expectativa, porque a CBF pode definir a qualquer momento os primeiros jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e também a tabela da terceira fase da Copa do Brasil. Vou falar sobre a janela de transferência, como que realmente vai ficar. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, curta aí o vídeo, é só clicar no joinha, ative o sininho também para não perder nenhuma notificação. Vamos juntos, primeiras do dia chegando, uma sexta-feira de folga para os jogadores do Cruzeiro, o time que jogou o amistoso contra o Red Bull Bragantino, voltou, treinou ontem na toca, então hoje é o período de folga, porque depois vem aí uma semana de muito treino, já começando no sábado, amanhã, aí tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta o jogo treino contra a equipe do Juventude, na toca da Raposa 2, sem a presença da imprensa, portões fechados, mais um teste aí para o Pepa, pensando na estreia na Copa do Brasil, na terceira fase, aí já será na outra semana, a semana do dia 12 de abril. Sobre esta estreia na Copa do Brasil, a expectativa é de que a CBF defina, quem sabe ainda nesta sexta-feira, porque o Cruzeiro vai jogar fora de casa, contra o Náutico, nos Aflitos, em Recife, e pode ser dia 12 de abril ou dia 13 de abril, e depende, claro, também da estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia deve ser dia 16 de abril, um domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da Globo, Corinthians e Cruzeiro, na Arena Corinthians, o primeiro jogo. É provável também que a CBF detalhe os primeiros jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, então hoje podemos ter estas novidades, já saiu a tabela da Copa Libertadores, que influencia bastante, então a CBF está organizando com os clubes, com a TV também, como serão estes primeiros jogos da Série A, e como será a tabela da Copa do Brasil, a terceira fase da competição. Hoje está marcado o protesto da torcida do Cruzeiro, contra Minas Arena e Governo, sobre Mineirão, protesto marcado para a tarde, na Praça 7, e muitos torcedores se mobilizando. Ontem eu trouxe o vídeo aqui, a relação Cruzeiro e Minas Arena, ela segue ruim desde os últimos meses, nenhum novo contato, nenhuma possibilidade de acordo até o momento, então o Cruzeiro, ele segue firme na sua posição de, para voltar ao Mineirão, precisa ter condições favoráveis, o que não aconteceu nos últimos meses, nenhuma nova conversa, nenhuma proposta apresentada pela gestora do estádio, e o que o Cruzeiro propôs, a gestora negou prontamente, então é esta a situação do Mineirão. Sobre janela, ela se encerra realmente na próxima segunda-feira, dia 3 de abril, e depois disso só poderiam ser contratados jogadores que estiverem livres no mercado, do dia 3 de abril para trás, sem contrato, ou jogadores aí que participam de finais estaduais, aí é um caso mais de exceção. Então, a janela CBF pensou em uma prorrogação, depois viu que não seria possível, e a janela fica então mesmo, quase que na sua totalidade, do jeito que estava, fechando no dia 3 de abril, segunda-feira, a diretoria do Cruzeiro aí, se buscar alguma coisa de jogador que tenha contrato, precisa acelerar neste final de semana, para que na segunda-feira possa fazer alguma movimentação. Está falado, pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!